As aulas presenciais voltaram nesta quarta-feira na rede municipal de ensino aqui de Goiânia. Novas medidas estão sendo tomadas para garantir mais segurança aos alunos e professores. De acordo com o secretário municipal de educação, um planejamento pedagógico está sendo feito para recuperar o aprendizado desses alunos que estavam distantes da sala de aula. Sobre a educação híbrida, ele disse que aguarda uma resposta da saúde. A testagem é essencial, especialmente hoje, por conta dos casos assintomáticos. Essa variante demonstra, em razão até mesmo dessa vacinação dos nossos profissionais hoje, já com terceira dose, para evitar esses casos assintomáticos, nós temos como objetivo realizar essa testagem semanalmente. Nós teremos ainda novo currículo para o ensino fundamental, para o EJA. São várias as alterações. O programa Alfabetização em Foco também tem como objetivo a alfabetização na idade certa, o que foi extremamente prejudicado. Hoje nós temos alunos no segundo ou terceiro ano que não estão alfabetizados ainda. Então esse olhar é essencial para que nós possamos recompor essa aprendizagem. E por isso, mais uma vez, nós destacamos essa necessidade do retorno presencial. Mas, obviamente, sempre zelando pela saúde e pela segurança dos nossos profissionais e dos nossos educandos. O ideal é que nós tenhamos 100% dos nossos alunos em sala, por conta da aprendizagem. Mas, caso não tenhamos esse cenário de saúde sanitária, poderemos sim mudar o nosso planejamento e retornar de maneira híbrida.